Olá! Para todo mundo que assiste esse vídeo... Hoje eu trago aqui mais um vídeo de... Eu tava dando uma pausa aqui pra ajustar o som... Mas enfim, hoje eu trago aqui mais um vídeo de... Super Mario World Adventure Hills E vamos continuar aqui, de onde paramos... Bridge... Bridge in the Sky, né? Que basicamente a gente tem que pegar a passagem normal agora, né? Cuidado! Muito cuidado, velho! Ah! Vai! Pega! 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 WTF! Como é que eu não consigo pegar aquilo ali? Ae! Tava fiz besteira! Mas como sempre, né? Aqui é o seguinte... Aqui não tem tempo pra arrumar as besteiras, né? Porque eu tô sem save state aqui, né? Então tecnicamente isso aqui vai ser um pouco mais difícil até... Talvez a série mais difícil que eu trago pro canal até agora, né? Porque eu tô sem save... Até do Kikong eu usei save, mano! Na minha série, né? Na série do Kikong eu falo... Eu quase morri pra desgraça do buraco ali... O buraco... Olha essa desgraça... Eu vou morrer tomando... Tô vendo ali embaixo, velho! Peraí! Ah! Que trollagem, mano! Cês viram isso? Que trollagem! Eu vi as asinhas ali, pulei altamente e pensei... Ah! Tá ali embaixo, mas não! Tá nada ali embaixo! Pulo direto bem de onde que tá o buraco, peraí! Ai, caramba! Isso aqui é difícil, mano! Vai! Pá! Tá, logo deu o seguinte... Não! Como é que eu faço isso? Errei! Errei feiamente, mano! WTF! Nem na live eu fiz besteira assim, mano! Só que eu não vou cortar o vídeo não, velho! Porque senão eu assisto o impacto que eu tô usando o save state! Não vou cortar o vídeo não, velho! Pá! Puu! Ah! WTF! Tá, vou acelerar um pouquinho, ó! Acelerar eu posso, né? Fazer save state não! Uuuh! Vai! Ah! Vai! Aí! Foi! Vai! Pega isso aqui! Que bicho! Pau, já era! Vai! Um, dois, três! Não vou pegar aquilo porque eu tinha medo da minha vida ser uma farsa! Calma! Tá, você também morre! Uuuuh! 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 Piada ruim! Valeu! A-Aaaah! Xalabiz! Corre! Caramba! É bem difícil! Essa fase aqui que não dá pra saber exatamente onde você vai pisar, né? Um pouco denso! Essa fase Foi Tá, aqui é o seguinho E cai, né? Tá, aí Aqui pode cair Ah não, velho WTF? Como é que isso é possível? Um ser humano Tá, aqui é a referência ao cano do Super Mario Bros. 1, né? Do mundo 2, eu acho Mundo 2 não Do segundo nível do jogo E pega isso aqui Ah, graças a Deus Tá, vou acelerar um pouco Acelerar eu posso Só não posso dar same state Ah, vamos lá Eita Deu uma bugadinha ali Mas ok Então os bugs comuns aqui Lake of Fear É, não é um nome que eu curto muito, né? Não tem nem chão o negócio Só pra Só pra mostrar que o lago sem chão É aquele lago que você deve temer, né? Temer, dedique, dedique É, você sabe que o temer, dedique, dedique Ah, não, pelo menos dessa piada Eu nunca fiz essa piada Não sei Não sei Agora eu tô me esquecendo Tipo apenas ser solidária Não é uma piada Isso aí Tá mais pra um trocadilho Não Não é uma piada ou um trocadilho? Vai saber Eu nem sei Não, agora eu sei O que tá entrando esse cano aqui Vamos ver se dá Não dá Esse cano só pra colocar água aqui no esgoto Tá no esgoto, né? Tem um cano aí Ah, tá pegando fogo, meu Chamos bombeiro Ah, agora tá forte Deixa eu entrar aqui Deixa eu entrar Você não vai me deixar entrar, então eu vou embora Aí o Goblin é Do outro Deixa eu entrar E o jogo Uh Uh Tá, não vou arriscar pegar a vida Porque eu tô muito cagado de fome O que não serviu pra nada Na verdade ele deve servir pra alguma coisa Mas Não consegui achar a utilidade dele What the fuck? Olha aquele bicho lá tentando me matar mesmo depois de um safado Olha que safado É claro que serve pra alguma coisa que ele pensa que eu não usei Eu sou meio bobão Bobão Tá, vou tentar acelerar o menos possível Só nessas partes que eu termino a fase aí Pra ir um pouquinho mais rápido Ó Do que com o Counter de novo Eita poxa Eita satanás Tá Dá pra perceber já que o O Rodrigo gosta bastante do que com o Counter 2, né? Mas Pelo menos acho que o 2 é mais específico, né? Acho que deu a coisa de todos os mais Que todos são bons, né? Tá, poxa Pelo menos é que essa música aqui ela já tem vários Essa música foi usada em muitas hacks, né, velho? As músicas do Counter 2 são bem usadas em hacks, né? Bem comum, né? Tá, os chefões do Adventure Hills são os mesmos do Mario World Só que com uma dificuldade a mais Tipo, aqui tá vindo um mundo de bala Beleza Outra hack que parece muito com o Adventure Hills É o Avery Super Mario World, né? Que no caso É a mesma coisa que o Super Mario World Só que o Avery Super Mario World ele muda mais as fases do jogo, né? Enquanto o Super Mario World de 20 de rios Ele muda mais as músicas do jogo, né? Que o jogo é bem parecido com o Super Mario World, né? O Mario derrotou o Icatel do Giga Puga E me culpa E agora finalmente vai pra terra das montanhas Agora ele vai pra terra das... Agora a música parou, não sei por que Vamos lá Mountain of Pipes Música do Cogno... vai Ah! Eu sabia que eu tinha feito um erro no momento que eu pulei Eu sabia que eu tinha morrido, velho Foi em... quase em low motion meu pensamento Assim eu já sabia que eu tinha morrido, velho Vai Vai WTF? Não Tira aí Cano Albino Cuidado As plufas que nascem só um pouquinho Coloca sua cabecinha pra fora Ui Hum O cano quer tirar pra dentro Ui, ui, ui Olha a vida querendo me trousar, velho Literalmente, né? A vida querendo me trousar Não Essa piada não, pelo amor de Deus Essa tartaruga é tão burra que em vez de ela entrar dentro do casco, ela chuta, né? Pra quem não sabe que quando uma tartaruga entra em um casco amarelo, fica loucona, né? A tartaruga, aparentemente, ela odeia ficar poderosa Casco amarelo é tipo o casco super saiyajin Por que que tá todo um streco na minha tela? Tá um strequinho estranho na minha tela Acho que é do computador mesmo, né? Quer dizer, é tipo... Tá na tela assim, não tá... Tá no... Não é dos ex-més, né? Do meu computador que tá sujo na tela Ui, ui, ui Ah, não! Vocês viram isso, meu! Nossa! Isso foi muito triste, velho Nossa! A plataforma me mandou pro abismo da morte, meu Caraca! Olha que plataforma do satanás, velho Plataforma do satanás! Não gostei de você, velho Eu te odiei, aliás Ah, foi de fogo Não a melhor coisa, mas melhor do que o cungumelo, já Só o cungumelo Ai, ai, morre Quanto peixe, velho! Que isso? Que isso? Dá pra fazer... Dá pra fazer um atum hoje à noite, velho Dei até vontade de comer pizza de atum, velho Quem não sabe, tudo que eu vejo é que eu quero pizza, mano Nossa, tô com muita vontade agora de comer Não devia ter pinxado nisso Eu sou um retardado mental, né? Provavelmente eu vou sentir fome de novo Quando eu estiver editando esse vídeo Porque eu sou muito idiota de falar de comida durante o vídeo, velho Não se pode, velho Desculpa se eu deixei com vocês com fome Se eu não deixei com vocês com fome, então ok Tá, isso ficou meio feio, mas ok Qualquer vida é suficiente Pã Delícia Ô Rio of Montmore Então A gente vai parar por aqui A gente continua no próximo vídeo Que é isso aí Falou Fui Espero que vocês tenham gostado Que é isso aí Obrigado.